Ela é geleb, ela é pipo lá eu sei Não fode, não sai de cima Ela não ama ninguém Mas adora minha pica Toca loucona no baile Fala mal de mim pro povo Mas na madrugada recai É o endereço de novo Mas na madrugada recai Boca pra me dar de novo Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vim hoje vou pro baile sim, gerro nada pra ninguém se suas amigas solteiras vim eu vou tá console Entra num PIC faz o movimento Entra no pico e faz o movimento Eu, 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 eu... Ela é bipolar, eu sei Não fonte, não sai de cima Ela não ama ninguém Mas adora minha pica Boca loucona no baile Fala mal de mim pro povo Mas na madrugada recai É o endereço de novo Mas na madrugada recai Boca pra me dar de novo Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim Eu vou tacar Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim Eu vou tacar Entra no pique e faz o movimento Entra no pique e faz o movimento Entra no pique e faz o movimento Onde é onde é onde é? Onde é onde é? Ele é onde é onde é? Onde é onde é? Onde é onde é? A CIDADE NO BRASIL